E aí pessoal, tudo bem? A dica desta semana do Na Oficina é super bacana, viu? É sobre os pneus. Vamos conferir? Um pneu identificado pelo número. E aqui eu trouxe um exemplo para estar explicando para vocês. Aqui nós pegamos um pneu 19555R16, 87V. Cada número disso aqui tem um significado. No caso, 195 é a largura dos pneus, significa que ele tem 195mm. 55 é o perfil desse pneu, é a relação entre a altura e a largura. O R significa que esse pneu é radial. O 16 é o aro do pneu, ou seja, o diâmetro interno desse pneu, certo? O 87 é uma relação sobre o índice de carga. Cada pneu é feito para conseguir carregar uma certa quantidade de peso. No caso, 87 significa que ele carrega 545kg por roda. E por último aqui, o V é o índice de velocidade. Cada letra identifica qual a velocidade máxima de cada pneu. O pneu também tem uma velocidade máxima. No caso do V, esse pneu aguenta até 240km por hora. Quinta-feira que vem tem muito mais para você. Nos encontramos na TV e também aqui na internet. Até a próxima!